Bom pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um acessório da Brefo bem interessante pra quem usa o fone na rua, etc. Ele serve pra organizar seu... organizar cabo, né? Em geral você usa pra fone de ouvido, mas você pode usar pra segurar os cabos, sei lá, no seu carro, que estão muito soltos, sei lá, na sua mesa. Então, vou mostrar pra vocês um exemplo aqui, pra pegar um fone de ouvido. Então, você fica com esse fone assim, cheio de fio, né? Então você pode facilmente... aí ele começa a embolar, amarrar, dar nó. Então, o que você pode fazer... Então, pra evitar esse tipo de coisa, o que você pode fazer é colocar o fone no ouvido e aquele tanto de fio que tá sobrando, você amarra aqui no seu brefo. Entra o fio direitinho aqui, aí o que você faz é amarrar ele assim. Aí o que sobra, você, sei lá, prende no seu celular e coloca no ouvido. Aí você não fica um fio sobrando. Aí você também pode usar ele, pra quando você acabou de usar o seu fone, você amarra ele todo aqui, pra não ficar solto na bolsa e... e embolando, dando nó. Então, você pode amarrar todo o seu fone aqui. Pronto. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.